Olá pessoal a dica da semana vai ser pintar uma paisagem com árvores com araucárias que a árvore típica da nossa região uma maneira bem fácil de começar fazer uma parte com esponja uma parte com espátula vamos lá então pessoal o que que a gente vai fazer para facilitar e para fazer mais rápido a nossa paisagem então o que que eu vou fazer vou pegar a esponja umedeci apertei espremi tirei toda água tá tá bem ela tá úmida aí eu vou colocar uma parte com estilo de grampardo uma parte com sombra natural uma parte com gris de pen e vou fazer aqui a parte do do chão o salento colocar mais tinta aqui para fazer bem a mate as matizes degradê das cores e agora preencheu mais e o mesmo eu posso fazer com o céu vou colocar uma parte bem branca um pouco do azul azul cobalto e um pouquinho do gris para não deixar tão azulzinho então vamos botar aqui aqui em cima mais escuro e aqui embaixo mais claro opa claro que depois a gente pode usar o pincel para dar os acabamentos mas é uma maneira bem fácil bem prática de fazer já o horizonte aqui ó e aí 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 e depois vocês podem colocar mais detalhes fazer uma estradinha uma maneira rápida de fazer uma paisagem então agora eu vou marcar eu vou marcar minhas aralcárias vou marcar algumas aqui tô fazendo tudo com o filete mas se vocês se dão melhor com outro pincel mais curto curto vocês coloquem da maneira que você se sente melhor de fazer mas eu gosto do filete porque ele te dá mais liberdade de desenhar inclusive aí eu pego um pincel mais durinho mais firme e esses da tigre é mais simples eles são bem baratos aí eu uso o verde hooker e faço batidinhas pra dar a ideia das aralcárias dá pra fazer uma tela inteira só de aralcárias se vocês quiserem salientar vocês podem também fazer com espátula dá um detalhe bem bonito pra aparecer mais vocês podem colocar um verde mais vivo e uma maneira também de dar um detalhe bonito importante também é fazer aquelas aquele musguinho que desce das árvores vamos agora fazer uma uma árvore mais simples então também é quase a mesma coisa eu marco o tronco o pincel esse filete ele ajuda a fazer esses galhos e da mesma forma então batidinhas com bastante tinta porém não usar muita água porque senão escorre sempre deixo umas folhinhas no chão pra dar uma a ideia da natureza também vocês podem dar mais detalhes daí com a espátula se quiserem colocar umas flores também fica bonito e assim vai dar criatividade de vocês pra enriquecer esse trabalho com as árvores então essa é mais uma dica da semana espero que tenham gostado fazer árvores é uma coisa muito simples e muito fácil de fazer então as suas paisagens vão ficar cada vez melhores continue assistindo meus vídeos dê uma passadinha no meu site www.elianepascoete.com onde tem várias obras pra vocês se inspirarem se inscrevam no youtube onde há vários vídeos com várias técnicas que vocês podem incorporar nas suas obras de arte me sigam na minha fanpage onde há várias informações sobre o meu ateliê meus alunos e as minhas aulas online me sigam no instagram onde toda semana há novidades que eu informo a vocês e aguardo os próximos vídeos até lá a a a ki a a Tchau.